O Conselho Nacional de Representantes de 21 e 22 de maio de 2016 foram aprovadas algumas alterações ao uniforme do CNE. Este é o uniforme com que estás familiarizado. Agora vamos passo a passo a explicar-te quais são as principais mudanças. Lembras-te do chapéu de lobito? Passou a ser azul escuro. E tem agora a palavra scouts inscrita na frente. Pode também ser usado pelas restantes secções. Bonito, prático e sobretudo uma solução mais económica. Até então os calções do CNE existiam em dois formatos, com e sem bolsos. Agora passa a existir apenas uma versão, os calções com bolsos. A camisola scouts, que de certeza conheces muito bem, também tem um novo aspecto. Agora terás a palavra scouts escrita nas costas e a flor de lis do CNE na frente. E para aqueles momentos de frio, foi também oficializada uma nova peça, o polar do CNE. E quando ao vento acrescentas também a chuva, para estes dias tens sempre a parca do CNE. Agora a parca tem uma nova cor e também a palavra scouts do lado esquerdo. As intempéries nunca mais te apanharão desprevenidas. Com as recentes alterações ao uniforme, todos os escoteiros do CNE, marítimos e terrestres, passarão a utilizar o cinto de precinta, tornando este acessório muito mais económico. As camisolas de lã passam a ser utilizadas tanto por terrestres como por marítimos. Tendo por fim uma maior uniformidade, a Insígnia Mundial do Escotismo passará a ser usada na camisa também pelos escoteiros terrestres. Todas as peças do uniforme terão agora uma etiqueta que confirma a sua autenticidade. As novas peças vão começar a ser comercializadas em janeiro de 2017, ou assim que termina o stock atual nas lojas subtistas. E sim, podes continuar a usar o teu uniforme até este ficar muito velhinho. Só quando sentir necessidade de comprar uma peça nova, é que esta já será de um novo modelo.